Já nasce mordendo, diz que cobra quando nasce, se for das peçonheta já tem até veneno. Essa era daquelas que se mordesse, se não matasse e aleijar, Fabio Rosa? É, o susto foi grande pra essa família lá de Tupã, viu Rodrigo? Mas era uma jiboia, ela não oferecia tanto risco assim, né? Pra essas pessoas, esses moradores lá da casa. Mais uma jiboia adulta, já uma cobra grande, que foi encontrada então em uma casa, na cozinha. Mais precisamente, na cozinha de uma casa lá na zona rural de Tupã. Imediatamente, os moradores fizeram a coisa certa, né? Ligaram para o corpo de bombeiros, prontamente eles foram até lá o local, fizeram a captura dessa cobra. E como perceberam ali, que ela estava totalmente saudável, sem nenhum ferimento. Inclusive, a jiboia já foi devolvida então pra natureza, viu Rodrigo? Essa aí escapou, viu Rodrigo?